São Paulo agora quer Montouro, Franco Montouro, é Franco Montouro, que luta na defesa do trabalhador, Franco Montouro, governador. É hora de lutar, e juntos vamos governar, PMDB, 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 luta e briga por você. Você sabe, é preciso mudar. Eleja Franco Montouro e vamos governar juntos. Tudo começou a mudar, com o PMDB, começou a melhorar. O povo agora tem mais valor, queremos Quércia pra governador. É Quércia, é povo, é PMDB, a união que a gente sempre quis. É Quércia, é povo, é a força da gente, pro povo viver mais feliz. No interior, emprego, industrialização, a capital, segurança e humanização. No campo, vamos aumentar a produção, com o Quércia, governador. É Quércia, é povo, é PMDB, a união que a gente sempre quis. É Quércia, é povo, é a força da gente, pro povo viver mais feliz. São Paulo, é trabalho, é ação. É Quércia, é a força da gente, pro povo viver mais feliz. Na hora de votar, eu não esqueço, de tudo isso que o governo tá fazendo aqui. Por isso mesmo, em outubro, eu já decidi, que o meu voto é voto certo pro preuí. Na hora de votar, eu não esqueço, de tudo isso que o governo tá fazendo aqui. Por isso mesmo, em outubro, eu já decidi, que o meu voto é voto certo pro preuí. Na hora de votar, eu não esqueço, de tudo isso que o governo tá fazendo aqui. Por isso mesmo, em outubro, eu já decidi, que o meu voto é voto certo pro preuí. Na hora de votar, eu não esqueço, de tudo isso que o governo tá fazendo aqui. Por isso mesmo, em outubro, eu já decidi, que o meu voto é voto certo pro preuí. Eu sou daqui, eu sou preuí, faça como festa, vote no preuí. Eu sou daqui, eu sou preuí, faça como festa, vote no preuí. E na hora de votar, eu não esqueço, de tudo isso que o governo tá fazendo aqui. E na hora de votar, eu não esqueço, de tudo isso que o governo tá fazendo aqui. O pessoal, em outubro, eu já decidi, que o governo tá fazendo aqui. A gente sente um brilho em cada olhar Ele é a gente, coração e mente Ele é tudo simplesmente onde se quer chegar Seu jeito livre como um pensamento E como o vento leva o bem do amor E lá vou eu E lá vou eu Contas pra governador São Paulo é contas São Paulo é mais São Paulo Capitão do interior São Paulo é Copas Governador Brasileiro de São Paulo Quer você governador São Paulo é Copas Governador São Paulo é mais São Paulo Capitão do interior São Paulo é Copas Governador Brasileiro de São Paulo Quer você governador São Paulo é louva, é governador São Paulo é mais São Paulo, capital inferior São Paulo é louva, é governador Brasil, de São Paulo, é você governador Pra quem honestidade tem valor E a experiência de quem sabe governar E a gente comparar É Mário Covas, o meu governador Quem tem a cara limpa pra mostrar É Covas Pra quem honestidade tem valor E a experiência de quem sabe governar É Mário Covas, o meu governador Tem nem conversa São Paulo, das indústrias e campos São Paulo, suas grandes cidades São Paulo, é o futuro de um povo feliz São Paulo, porque aqui se trabalha São Paulo, porque o tempo não para São Paulo, é um exemplo pra todo o país Geraldo, sempre esteve presente Geraldo, trabalhando com a gente Geraldo, nós podemos contar com você Geraldo, pelo bem de São Paulo Geraldo, o que tem com a ver Geraldo, nosso jeito paulista de ser Geraldo, nosso jeito paulista de ser Grande é São Paulo, grande é o nosso orgulho É tanta beleza, é quase um país Gente tão bonita de todos os cantos De todas as raças pra ser mais feliz Tem a força do interior Tem história, tem tradição Tem bandeira, tem respeito, tem riqueza Tem caminho, tem direção Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor Vai bem se for assim Serra, doer da dor O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo São Paulo trabalhando pelo que dá certo Quer manter o rumo competente e correto Pra seguir em frente e não andar pra trás Pra cuidar da gente e pra avançar mais O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo São Paulo quer firmeza, quer experiência Tão acostumado com trabalho e competência São Paulo tá unido com gente de valor Eu quero o Geraldo, meu governador O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O sonho de cada um, a força da nossa gente Trabalhando pra São Paulo que sempre anda pra frente Agora é todo mundo junto Pra ganhar a eleição E fazer mais pelo Estado com nossa coligação O projeto se transforma em muito mais educação E muda o futuro pra melhor da nossa população Uma obra se transforma em mais um grande hospital Que cuida da saúde com carinho muito especial Investimento se transforma em muita inovação E dá mais segurança pra você e toda a população O Estado que investe nunca para de inovar São Paulo avança, sempre São Paulo avança Sem parar no Estado que investe nunca para de inovar São Paulo avança, sempre São Paulo avança Sem parar, não está! Rio e Oeste nunca para de voltar São Paulo avança sempre São Paulo avança Sem parar, não está! Rio e Oeste nunca para de voltar São Paulo avança sempre São Paulo avança Sem parar Acelera João Dória O sol nem bem nasceu E João já se levantou São Paulo é a terra do trabalhador A gente zoa essa camisa Pra poder vencer João Dória acorda cedo E faz acontecer Vamos trabalhar Vamos fazer Vamos inovar Vamos crescer Vamos vencer Vamos realizar Está na hora Fazer São Paulo acelerar Com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar Vamos fazer Vamos inovar Vamos crescer Vamos vencer Vamos vencer Vamos realizar Está na hora Fazer São Paulo acelerar Com João Dória O sol nem bem nasceu E João já se levantou São Paulo São Paulo é a terra do trabalhador São Paulo é a terra do trabalhador A gente zoa essa camisa Pra poder vencer João Dória acorda cedo e faz acontecer Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos fazer Vamos fazer Vamos inovar Vamos crescer Vamos vencer Vamos realizar Está na hora Fazer São Paulo acelerar Com João Dória Vamos que agora é João Dória Vamos trabalhar Vamos fazer Vamos inovar Vamos crescer Vamos vencer Vamos realizar Está na hora Fazer São Paulo acelerar Com João Dória Vamos Que é o 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 que é